Me conta, quando que você começou a cantar? Com oito anos, né, cantando assim, mais todo domingo na igreja E assim, aí eu cantei até os 28 anos na igreja Com 11 anos eu gravei um CD gospel, cantei também, né E aí com 28 anos eu decidi agora ir pra MPB, pro rock nacional Alguns forrozinhos e tal, né Mas pra cantar em eventos mesmo O que você fazia, o que você gostava de cantar no gospel? Olha, eu gostava muito de Aline Barros Assim, Aline Barros, Fernanda Brum, toda essa turma aí A gente ainda não teve nenhum cantor aqui que cantasse Que soltou algum gospel pra gente ainda Vamos lá, hoje vai ser Camila Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Você tá falando que você é de Bela Vista Eu nasci, eu sou de Curitiba, mas já faz muitos anos que eu moro em Bela Vista Já é Goiana Já é Goiana A desviada Não tô brincando Não, vamos ver Tem gente que fala Ou tem uns mais radicais Não pode ser radical também Tá vendo? Ela continua contando o gospel ali Tudo mais Não pode ser radical Mas quando você falou que você ia cair no mundo Família O pessoal da igreja Como é que foi a repercussão? É assim Graças a Deus Eu assim Fui criada Num lar que eles sempre me apoiaram Então A primeira pessoa que eu falei foi minha amiga A Raquel Que eu falei assim Raquel, eu tô pensando Ela falou assim Olha, Deus te deu o dom Deus te deu a unção E aonde você for Você vai ter Então vai estar contigo E seja o que Deus quiser E Deus vai abrir nas portas aonde você estiver Então assim Ela me deu já Isso é que é amiga de verdade É amiga As amigas de oração Aí eu fui Falei com ela E assim Fui, né Cantando Fiz algumas participações Alguns bares E tudo Mas a família Em geral Super apoiou